Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais vídeo pra vocês, mais um aqui pro nosso canal E eu tinha gravado já esse vídeo mais cedo, só que com apenas 3 minutos, tempo recorde aí da EA Ela foi lá e meteu a mão e falou, ninguém vai fazer garantia de jogador da seleção da semana E tirou essa parada, então eu tô regravando o vídeo, pode ser que na hora que eu soltar esse vídeo Eles coloquem, recoloquem aí o upgrade da seleção da semana Se por acaso isso acontecer, eu trago pra vocês o vídeo aí só do DME de upgrade, tá? Tiro aqui tudo que eu estiver fazendo, paro e trago pra vocês a resolução do DME Resolução dos Grandes Confrontos, eu tô postando lá no meu Instagram assim que sair esse vídeo E vamos conversar um pouquinho então, antes de mostrar o Tokio Kambi aqui, que é uma novidade aí É o POTM da La Liga, né? Que não vai fazer diferença alguma se tem votação ou não Porque ganha quem é EA e quer Vamos lá então, saiu aqui Turquia e Islândia, né? É isso mesmo? Turquia e Islândia? Irlanda do Norte e Holanda, saiu Romênia e Suécia e Rússia e Bélgica O único que a gente acertou aqui foi Rússia e Bélgica, que foi uma ali Que eu achava que era o segundo com maior chance de sair Não sei porquê, a EA não mandou Brasil e Argentina Pra quem veio aí falar nos comentários, né galera? Infelizmente, mano, realmente a gente trabalha com previsões, velho Eu não trabalho na EA, né? Então, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta A EA tá fazendo de tudo aí pra atrapalhar realmente Então assim, pra quem investiu nos jogadores lá do Brasil Eu falei pra eu comprar preste descarte Quem fez isso, não tem como ter preju, velho Não tem como ter preju E eu vi o pessoal também que investiu nesse DME Ou até tinha alguns jogadores aqui também do Brasil Que acabaram sendo vendidos aí a mil coins Então pra quem comprou as 700 coins Mesmo sem o DME do Brasil, acabou vendendo Porque eles utilizaram aqui Esses jogadores aqui na resolução desses DMEs, tá galera? Então nem de tudo é prejuízo Não vem o DME, a pessoa às vezes não entende nada de trade E já vem aqui querer me crucificar Então antes de querer falar alguma coisa Antes de querer vir aqui dar uma de bonzão Eu acho que primeiramente vocês tem que entender mais Tem que dar uma estudadinha a mais Pra saber que nem sempre precisa do DME em questão Pro jogador valorizar, tá? Então eu tô trabalhando com um investimento bem safe Que infelizmente dessa vez não deu certo Inclusive eu tô tentando, né? Pensando na verdade Em acabar com os grandes confrontos Por acaso vocês apoiarem a ideia É, deixa aí nos comentários Porque realmente é um negócio que não tá dando, né? O lucro esperado mais DME então do Token Cambi, rapaziada É só um DME Ele aqui parece ser bem de boa Os números dele são até legais E eu vou mostrar a resolução pra vocês Essa aí é a mais barata do momento Você precisa de um jogador da La Liga Santander Um informe Classificação geral 83 Akinca 75 Tá saindo 28 mil coins PS4 29 Xbox One 30 no PC E parece ser um jogador bem razoável Se por acaso você tiver alguns jogadores desse aqui no seu time Eu até arriscaria fazer, rapaziada Porque você tá gastando aqui 1, 2, 3 4 jogadores 83 2, 84 O resto todo mundo 82 Então é um valor até interessante Por um cara Que é bem usável, tá? Vamos voltar lá pro DME Pra vocês darem uma olhada nele Pra vocês verem que ele é um jogador interessante, mano É um cara até legal Ele chuta 86 Corre 86 76 de passe 86 de drible 34 de defesa 75 de físico E ele tem ali 3 de skill 4 de perna ruim A única coisa que não me chama atenção nele realmente É esses 3 de drible, tá? Se ele fosse 4 Ele seria bem melhor Ele tem 1,85m Ele é média na defesa E alto no ataque A parte de aceleração dele ali É... E a velocidade São até legais Posicionamento Finalização E força de chute Também são interessantes O long shot dele não é tão legal, tá, galera? Long shot, vôlei, pênalti dele não é tão legal Parte de passe dele ali é razoável Passo curto 78 Passo longo 65 Mas como ele é atacante Ele não vai precisar ficar dando lançamento nem nada, né? Eu acho que 76 tá até interessante aí pra ir Agilidade é até de boa ali A parte de drible dele ali é até legal Só o balanço que não é tanto A frieza dele 84 A cabeçada dele, rapaziada, 93 O pulo dele é razoável A estamina é bem ruim, tá? A estamina dele não é tão boa Então se você for um cara que joga correndo demais Talvez ele não consiga manter seu pique aí, não E a força dele é 83 Agressividade 52 A melhor carta aqui pra ele Com certeza É o hunter, né? O caçador Porque vocês vão ver aqui Que ele vai ficar 96 de velocidade 92 de chute, mano Vai ficar aqui 94 de posicionamento 94 de finalização 94 de força de chute Só o long shot dele Que não muda absolutamente nada Se você achar que é demais Você pode usar até um falcão nele aqui Vocês podem ver que a parte dele ali De posicionamento Finalização e força de chute Continuam iguais, né? Ele só perde aqui no vôlei e nos pênaltis Ele perde um pouquinho também na aceleração Fica 91 de chute 91 de velocidade Mas lembrando que ele só fica assim Com essa carta de entrosamento Se ele for titular no seu time, tá? Se ele for super sub Nem adianta você colocar carta alguma Porque não surte efeito durante o jogo Porque ele entra com 5 de química Então vai mudar ali pouquíssima coisa Vale a pena fazer esse jogador, cara? Eu acho que se você tem um time da La Liga Ele é legal Pra super sub ele é até interessante também Se a gente for olhar aqui os jogadores da La Liga Em questão Vocês podem ver aqui Que ele é um dos melhores atacantes ali Tem um atacante que se parece um pouco com ele Só que tem bem mais passe Que é ali o Mito, 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 Mito Vamos esperar carregar pra mostrar o Mito pra vocês Que é aqui Oh, cadê o cara, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Sumiu o jogador aqui, mano E a Guaspas Ele tem números parecidos, né? 86 de velocidade de chute Só que ele tem bem mais passe Do que o Token Kambi E o físico dele é um pouquinho menor Mas é um pouquinho parecido aí, né? Eu acho que a Guaspas é 4 de drible Se eu não me engano Então ele tá aqui, 30k Eu acho que é um jogador interessante Na minha opinião Ele é melhor do que esse Kevin Gameiro aqui Que corre 87 E chuta 81 Eu acho que ele é melhor que ele E o Gameiro aqui é 83 mil coins, né? Eu tenho esse Gameiro Não gosto muito Eu acho que o Token Kambi É um pouco melhor que esse Gameiro E também mais barato Então na minha opinião Vale a pena fazer Principalmente se você não tem um atacante Ou até mesmo um SA aí Pra chegar pelos lados ali do campo Não, ele não é tão habilidoso, tá? Não é realmente ponto É um SA ali Ficar ali na entrada da área e tudo mais Pra chutar pode ser um bom jogador, rapaziada Eu vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês entendam também O lance aí dos grandes confrontos Eu tento trazer realmente o melhor pra vocês aqui, tá galera? É nóis então Tamo junto Aquele abraço E eu fui E eu fui